Eu, que sou filho de pai nordestino e neto de avós também, avós maternos nordestinos, tenho pelos nordestinos o maior apreço, como tenho pelo cidadão de qualquer parte do país. Eu tenho a formação, senador Tomás, como sabe a V. Exª, de médico, e o médico é treinado para gostar de todo mundo, independente do tamanho, da cor, da posse, enfim, o médico é treinado para cuidar bem das pessoas. E eu deixei o exercício da medicina para me dedicar à política dentro dos mesmos princípios, de tratar bem as pessoas, mas também dentro dos princípios da medicina, de fazer as coisas de maneira obedecendo as condutas estabelecidas corretamente. Isto é, eu não posso tratar um paciente tirando da minha cabeça o que deva ser feito, mas sim o que está estudado cientificamente, o que está determinado cientificamente. E como político, como cidadão, aprendi que respeitar a lei é uma obrigação de todos. E uma das reclamações maiores da sociedade brasileira hoje é que a maioria das pessoas não cumpre a lei e que tem que sempre aquela história do jeitinho brasileiro para se resolver os problemas, seja o jeitinho honesto ou o jeitinho camarada ou o jeitinho do sorriso, mas tem sempre que se dar um jeitinho para se alcançar o objetivo que se quer. E eu sou daqueles que acham, como, aliás, acho que a grande maioria dos brasileiros, que os fins nem sempre justificam os meios. Isto é, nós podemos querer uma coisa, mas se para obter aquela coisa eu tiver que passar por cima de alguém, eu não vou fazer. Então, eu tenho que fazer a escolha de maneira que, cumprindo a lei, eu realmente possa atingir os objetivos a que eu me disponho. Assim eu aprendi, assim eu pratico, assim ensinei para os meus filhos e assim acho que é, acho que é assim que a sociedade pensa. E evidentemente que em qualquer situação que eu esteja, seja como um simples cidadão, digamos, desfrutando de umas férias, seja aqui na tribuna do Senado ou numa comissão, ou seja numa reunião de outra instituição, eu procuro me portar de acordo com os regulamentos, os regimentos, as leis que regem aquela instituição. Pois bem, ontem eu tive aqui um constrangimento, estando presidindo a sessão, de aplicar o regimento, porque o senador Suplicy trouxe aqui, pediu uma comunicação inadiável que eu concedi regimentalmente e uma comunicação inadiável. É o senador que julga se é inadiável ou não, não cabe ao presidente julgar se é inadiável ou não o assunto, mas o que ele trouxe aqui, um cantor Chambinho, que está representando o Luiz Gonzaga num filme que está sendo lançado, ele queria que, mesmo fazendo a comunicação, ainda assim, o cantor cantasse aqui numa sessão ordinária, onde existe claramente estabelecido um rito a ser cumprido. Se eu, como presidente, condescendesse com isso, eu estaria infringindo a lei. Entendo até a boa intenção do senador ao trazer aqui o cantor e dizer, aliás, o cantor tinha acabado de ser homenageado o Luiz Gonzaga lá na Presidência da República, está aqui no Jornal do Senado, inclusive o presidente Sane recebeu a medalha da cultura. Pois bem, e mais, está convocada, já aprovada para o dia 10 de dezembro, por iniciativa do senador Inácio Arruda e de outros senadores, uma sessão especial destinada a comemorar o centenário do nascimento do compositor e cantor Luiz Gonzaga. Ora, eu estive recentemente, para ser mais exato, no dia 1, 2 e 3, lá no Congresso Maçônico na Bahia, onde a abertura do seminário começou como uma homenagem a Luiz Gonzaga. Não só pelo fato de ele ser um nordestino ilustre que cantou não só os sofrimentos, mas também as belezas do Nordeste e do país. Mas por que, para quem não sabe, Luiz Gonzaga era um grande maçom, inclusive compôs uma música para a maçonaria. Eu não sou cantor, não vou fazer como alguns senadores que são cantores aqui, que cantam na tribuna. Eu vou ler a letra apenas. O nome da música é Acácia Amarela, de composição do Luiz Gonzaga, cantada por ele. E a letra é a seguinte. Ela é tão linda, é tão bela, aquela Acácia Amarela que a minha casa tem, aquela casa direita, que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário, onde o aumento de salário não tem luta nem discórdia. Ali o mal é submerso. E o grande arquiteto do universo, que é a forma como os maçons chamam Deus, é harmonia, é concórdia, é harmonia, é concórdia. Ora, senhor presidente, então, cumprindo uma obrigação minha ao estar presidindo o Senado naquele momento, sofri aí por parte de algumas pessoas que se dizem defensoras ou de combater os preconceitos e terminam sendo mais preconceituosa do que os preconceituosos, recebi um monte de manifestações contra a minha atitude. Eu quero dizer que uma coisa é eu estar num ambiente X, Y, Z, outra coisa é eu estar, por exemplo, numa sala de cirurgia, numa sala de parto, outra coisa é eu estar aqui presidindo o Senado. Cada um dos lugares tem a sua regra. E o que importa não é dizer que esse plenário não possa fazer, como vai fazer no dia 10, uma homenagem a Luís Gonzaga, ele o que não pode é fazer na hora errada. Na hora errada, quer dizer, nós estamos ontem numa sessão ordinária não deliberativa, destinada a quê? A que os senadores se inscrevam para falar como oradores regularmente inscritos, falem como líderes partidários, falem como comunicação inadiável, mas os senadores, não cabe a ninguém fora dos senadores comandados, falar. Então, agora, nas sessões especiais, nas sessões solenes, tanto os homenageados como os representantes dos homenageados, ou até mesmo, como tem várias vezes aqui, cantores, artistas se apresentam aqui. Então, eu quero fazer essa explicação pública, porque é uma obrigação por vários aspectos minha. Primeiro, por ser um descendente direto do nordestino. Segundo, porque como médico não posso aceitar qualquer pecha de preconceito ou de ter preferência por esse ou aquele tipo de gente. E terceiro, como parlamentar, eu não tenho essa história dos ismos. Eu não sou racista, esquerdista, direitista, eu sou humanista. Eu acho que o ser humano é o ser humano, respeitado a todas as suas diferenças e todas as suas condições de vida. Então, eu quero deixar esse reparo de maneira bem serena, porque podem e, com certeza, têm defeitos, mas não defeitos dessa ordem de não cumprir a lei, de ser desonesto ou de ter preconceito com quem quer que seja. Eu quero, portanto, encerrar o meu pronunciamento dentro do prazo, pedindo à V. Exª que autorize a transcrição dessa música, a Cássia Amarela, e explicar um pouquinho só para aqueles que não são mações, que quando Luiz Gonzaga fala que, na minha casa, aquela casa direita, ele quer dizer que é justamente a maçonaria, que é tão justa e perfeita. É o que nós pregamos. Nós pregamos que os mações sejam justos, justos e perfeitos. Busquem ser perfeitos, porque perfeito ninguém é. E quando ele diz que eu sou um feliz operário, ele quer dizer que ele é um trabalhador de dentro da maçonaria. Quando ele diz que há o aumento de salários e que ele passa de um grau para outro, sem discórdia. E é onde o grande arquiteto do Universo, que é Deus, e nós na maçonaria entendemos que Deus pode ser chamado de Deus, de Alá, de Jeová, enfim, de qualquer forma, porque nós aceitamos todas as religiões, todas as religiões, menos, só não aceitamos aqueles que não acreditam num ser superior. Então, eu espero ter deixado bem clara aqui a minha posição perante a nação brasileira, perante especialmente os nordestinos. Até tem um site no Facebook, que é uma página que diz que é nação nordestina. Se é que existe a nação nordestina, eu sou descendente dessa nação e, portanto, não posso aceitar qualquer pecha de preconceito. E, portanto, deixo aqui registrado esse meu pronunciamento e pedindo, de novo, reiterando o pedido de transcrição dessa música, dessa bela música, dessa bela letra escrita por Luiz Gonzaga. E quero convidar os senadores para estarem no dia 10 de dezembro na sessão de homenagem a Luiz Gonzaga.